Ui, o que tu quer? Eu sou Madaru-Tia, aquele que irá trazer a paz a esse mundo de merda Vixe, tu é o Obito, né? Quê? Como é que você soube disso? Claro que não, eu sou Madaru-Tia Obito E eu irei fazer o Jutsu Obito De embriagem infinita pra trazer a... Não, miúda, para que tá feio Aí, você tá o aço! Hum? Ô Vitão, fala aí Qual é o animal que o Jirai invoca? Será o sapo? Sumirão! Me te acerta com o Rasengan Mas sapo nem rima com o Rasengan, animal Mas rã rima e é um tipo de sapo Mas se quer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau